Olá pessoal, eu sou o Marcão, muito prazer, seja bem-vindo ao canal. Hoje é dia 17 de sete de 2018 e faz cerca de mais ou menos umas duas horas eu postei esse vídeo aqui no canal com o título Vai chegar em agosto, cometa 22 vezes maior que a Terra. E aí tem aqueles engraçadinhos que faz aquela zoação, aquela atiração de sarro, vem aqui e te chama de burro. Eu expliquei no próprio vídeo que esse cometa não vai se colidir com a Terra, ele vai passar próximo da Terra. Existe pouca informação, aliás, não existe muita informação a respeito desse meteoro. E a informação que existe realmente é que ele é duas vezes maior que Júpiter. Ou seja, se você comparar o tamanho de Júpiter com a Terra, que é 11 vezes maior que a Terra, é óbvio que ele vai ter a proporção de 22 vezes maior do que o nosso planeta Terra. Certo? Então, diante disso, é importante frisar aqui, porque infelizmente, acredito que essas pessoas não visualizam o conteúdo do vídeo até o final e ficam comentando baboseira. Infelizmente, você que faz, pratica esse tipo de comentário, o comentário vai ser apagado. E às vezes até bloqueado, dependendo se você vir aqui com xingamentos, ok? Então, algumas pessoas, além de colocar mentiras nos comentários, dizendo que eu falei que esse cometa vai se colidir com a Terra, não falei nada disso, eu falei que ele vai passar próximo da Terra, e como eu disse e reafirmo, existe pouca informação a respeito desse meteoro. Ele foi descoberto, segundo os cientistas, segundo alguns astrônomos, ele foi descoberto recentemente, ok? Então, é importante frisar aqui para vocês, novas informações podem vir a surgir por se tratar de uma informação que é recente, existe pouca informação a respeito disso. Certo? Agora, eu quero deixar bem claro aqui para essas pessoas, que conforme o título, eu não vou retirar esse título, porque ele está correto. Você que veio aqui no canal, através do vídeo anterior, me chamar de burro, porque não existe, né? Você afirma, vocês estão afirmando, não foi só uma pessoa, foram várias pessoas, afirmando que não existem cometas maiores que planetas. E se esses cometas forem maiores do que planetas, eles são planetas, certo? Essa afirmação foi o que vocês colocaram aqui. Bom, então, vamos mais uma vez. Quero dizer aqui que eu não sou o dono da verdade, não sou o sabichão de tudo, vale a pena frisar que todo dia eu aprendo alguma coisa diferente, eu sou passível de erro, eu posso errar, todo ser humano é passível de erro, erra, e é importante a gente pedir desculpas, reconhecer o erro, eu acho isso glorioso, a pessoa que faz isso com o próximo, eu errei, desculpa, isso é normal, mas isso não é o caso aqui, certo? E eu já fiz isso várias outras vezes, eu não tenho problema nenhum em vir em qualquer situação, em qualquer momento que vier pela frente, isso provavelmente vai acontecer, e pedir desculpa a todos vocês, não tem problema com isso, porque eu sou um cara humilde, beleza? Diferentemente de algumas pessoas que batem no peito, não, não existe, isso não é possível, e aí não tem a capacidade de pegar os dedinhos no teclado e pesquisar, como eu mostro aqui essa informação para vocês, que está no site apolo11.com, essa informação foi publicada aqui no dia 18 de novembro de 2007, 18 de novembro de 2007, e comprova exatamente o que, pessoal? Vocês que disseram aí que cometa não pode ser maior que planeta, porque senão ele é planeta, o que vocês têm a dizer em relação a essa informação? Só o título já diz, inacreditável, cometa, o nome do cometa, 17 perrômes, já é maior que o Sol, então quer dizer que cometas não podem ser maior que planetas, e agora, meu Deus do céu, encontraram um cometa maior que o Sol, o Sol que é mais de 100 vezes maior que o planeta Terra, e aí, como é que fica essa situação agora? É mentira? É uma situação mentirosa? É uma informação mentirosa? Claro que não. Mentirosos são vocês, aí eu já não sei se é de propósito, ou se é por falta realmente de conhecimento, e aí eu entendo, recomendo que vocês procurem mais conhecimento, aceito o pedido de desculpas de vocês, porque como eu disse, a cada dia a gente aprende uma nova situação, uma coisa diferente, coisas que a gente não sabe, a gente aprende, todos os dias nós aprendemos coisas diferentes, ok? Então, fica aí, a critério da informação, para vocês, existem sim vários cometas que são maiores que planetas, e esse no caso, é maior que o Sol, ele foi batizado com o seguinte nome, 17 Perromes, agora eu só vou ler até esse ponto aqui, e aí fica a critério de vocês, o link está na descrição do vídeo, se vocês quiserem checar o nome, de quem descobriu, esse tipo de coisa e tal, beleza? É desnecessário dizer que o cometa 17 Perromes é muito grande e facilmente localizável, e isso qualquer um já sabe, recentemente uma comparação mostrava que o tamanho de Holmes era superior à metade da lua cheia e continuava crescendo, mas por incrível que pareça, ninguém imaginava que chegasse a tanto, Holmes é gigante e já ultrapassou o tamanho do Sol, vale a pena lembrar e deixar bem claro, às vezes, por conta de algumas pessoas, é necessário você fazer considerações nos mínimos detalhes, para que não venham aqui nos comentários encher o saco, como eu disse, aí eu já não sei se é de propósito, se é por falta de conhecimento, esse tipo de coisa e tal, mas um cometa, ele não é propriamente um cometa somente pela massa, pedra, rocha, não, existem vários cometas que ao redor da massa, existe poeira e existe gases, e dependendo da situação, existe explosões em determinados cometas, que aumentam o brilho deste cometa, deste astro, e quando ele é observado da Terra por um telescópio ou algo do tipo, ele vai aumentar de tamanho, então o que é considerado pelos cientistas, pelos astrônomos, em relação a esse tamanho, é o tamanho que ele está vendo, e ele vai fazer uma comparação com outro planeta, com outro astro, no caso aqui, fizeram uma comparação com o astro, porque ele sendo observado da distância que ele foi observado, é o corpo dele, juntando massa, juntando gases, juntando poeira e juntando brilho, ou seja, cometa tal, no caso, esse aqui é o 17 perrômes, juntando massa, juntando brilho, juntando poeira, juntando gases, ele ficou muito maior que o sol, o sol, ele é mais de 100 vezes maior que o planeta terra, então qual que é o problema em vocês aceitarem que esse cometa, né, que como eu disse aqui no vídeo anterior, que ele será visível no dia 15, é 22 vezes maior que o planeta terra, qual que é o problema em vocês acreditarem nisso? informação mentirosa eu não estou passando, porque eu estou provando aqui para vocês que existe cometas até mesmo maior que o próprio sol, beleza pessoal, então é isso aí, eu acho, acredito que o recado está bem dado, se você quer adquirir conhecimento, procure conhecimento, antes de você fazer um comentário, faça uma pesquisa antes, ah, não existe cometas maiores que planetas, será que não? Hã? Faça uma rápida pesquisa, você está no teclado, é o tempo que você vai perder digitando, falando abobrinha, não só no meu canal, mas em vários canais, seja aí por conspiração, por babaquice, por zoeira, eu insisto, se você vier com zoeira aqui, se você vier com xingamento, se você vier discriminando pessoas, até mesmo a minha pessoa, você vai ser apagado e provavelmente vai ser bloqueado, ok? Então é isso aí, um grande abraço a todos, fiquem na paz de Deus e até o próximo vídeo.